Falei, João, eu não me preocupo, porque se Deus não fizer, o que eu estou fazendo na igreja? Se Deus não me honrar, o que eu estou fazendo? Rebiá e aspecto, entregando a palavra. Se eu não viver, irmã, má ideia, canta e não desfrutar aquilo que eu prego. O que é que eu estou fazendo? Xemia, lá, padecova. Está entendendo? Porque tem hora que a gente está fraquinha, só olhando para as coisas naturais. E Deus está te chamando, abre o seu olho espiritual, com o tempo que eu posso fazer. Sabe para que chega a tempestade na nossa vida? Sabe para que chega o vento na nossa vida? Calabás, curebiá e decanta. É Deus dizendo assim, eu vou te mostrar o meu poder. Eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou te mostrar o que eu sou capaz. Porque você só tem dinheiro, porque tem serviço. Você agora só tem saúde, porque tem um plano. Deus está dizendo, eu sou dono do plano. Eu sou dono do emprego. Elebiá e decouva. Sou eu na tua vida. E tem hora que eu vou tirar, para você ver que depende de mim. Tem hora que eu vou tirar, calabás e decanta. Para você conhecer o meu poder. Jesus está vindo e o que acontece? Os discípulos assustam. Os discípulos assustam. É um fantasma. Ah! Quem é espiritual tem discernimento. Pega o crente pentecostal. Tu chama ele de louco. Tu chama ele de doido. Mas o espiritual do Erebiaia tem discernimento. Não. Meu mestre está vindo. Não. Meu mestre disse que é ruim. Erebiaia lavadecova. O que acontece? Erebiaia decanta. É que aqueles discípulos estavam andando com Jesus. Mas ainda não tinha Erebiaia's experiência. Tem gente que pode estar até na igreja. Tem gente Erebiaia's que pode ser velho crente. Mas ainda não. Erebiaia decanta. Experimentou um milagre. Experimentou um poder. Erebiaia decanta. Não tem um testemunho. Erebiaia decanta. De um sinal. Erebiaia lavadecanta. Anda comigo, mas não conhece a minha voz. Anda comigo, Erebiaia's. Mas se assusta. Quando alguém entra no manto. Anda comigo, Erebiaia's. Mas se alguém está endemoniado, foge. Está com medo. Vou eu permitir situação na sua vida. A lavada Erebiaia decanta. Para gerar experiência. Para gerar intimidade. Para gerar confiança. Para gerar dependência. Erebiaia's. Eu não te quero. Um crente que vem sempre vai embora. Erebiaia decanta. Erebiaia decanta. Eu não te chamei para ser um religioso. Mas para experimentar o meu poder. Mas para experimentar a minha glória. Vai chegar no tempo difícil. E saber que sou eu. O que eu vou gravar anymoreada. Não te creo que 지금. Não te gorem na palavra. Obrigado. E Fabio.